Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda 10 vai tomar um tapão para perder os dentes. Após briga, Gabi Prado se irrita com Nádiz e dispara. É tanta treta que a gente até já perdeu a conta. Como falamos mais cedo, o dia em A Fazenda 10 começou tenso, com Nádiz já brigando com Luan e Lir pelo casal fazer suas tarefas. Eles desceram assim que ouviram o primeiro toque, e com medo de mais uma punição, decidiram cuidar das galinhas no lugar da empresária, o que se transformou em mais uma discussão. Depois disso, Nádiz já prometeu se vingar, enquanto realizava suas atividades matinais. Ela comentou com Fernanda que havia outro jeito de dar punição aos outros peões. Eu não vou dar punição pelos animais, eu nunca quis dar punição por aqui. Eu vou dar uma punição hoje para eles, mas sem ser de animais, porque eles não tem culpa. Os bichinhos, disse com sangue nos olhos. Fernanda deu uma risadinha e perguntou o que a outra faria. Tu vai ver, vão ficar tudo puto comigo. Eu vou ferver essa casa até quinta-feira, jurou. Após esse momento, Fernanda foi embora e a loira continuou a resmungar sozinha. Mais tarde, enquanto ainda dava conta de suas tarefas e aproveitava o momento sozinha, Nádia disse a si mesma que não perderia a razão. Vivendo e aprendendo, o negócio é não xingar ninguém. Deixa as pessoas me xingarem. Não vou xingar ninguém. Não vou perder minha razão. Não vou mesmo. Pra que perder minha razão? Ficar xingando as pessoas. Isso é feio. É falta de educação. Não vou fazer isso. Argumentou consigo. Vou continuar sendo eu mesma. Só não vou xingar ninguém. Prometeu ao mesmo tempo em que enrolava a mangueira de maneira desajeitada. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.